Cheguei a ficar, sabe aonde? Três meses na Vila Cruzeiro com o Adriano também. É mesmo? Porra, isso é o que é coach. Ficou um tempo lá. Coach, peguei. Porque tava longe. Tamo junto. Tia, cara, eu conheço um pouco da tua história, mas fala pra gente onde você é, como é que tu começou no futebol, se tem alguma coisa genética na tua família, se já tinha alguém que jogava. Porra, parceiro, solta a língua aí pra gente, por favor. Então, nasci de São Gonçalo, né? Vira lá de Morro da Coruja. É, minha família já jogava, né? Meu irmão chegou a jogar com o Edmundo no Vasco. Porra, maneiro. Qual o nome do teu irmão? Pancadão. O nome dele é Pancadão? É Ronaldo, o maior apelido é Pancadão. Deve ser tranquilo o Pancadão, né? Muita coisa, né? Eu andava com o Edmundo ainda. Pô, mas que maneiro, mano. Chegou até o juvenil do Vasco com o Edmundo. E depois tu falou pra Edmundo essa porra? Não, não falei, cara. Tu nunca falou isso pra Edmundo, cara? Nunca falei. Caraca, tu jogou com ele, concentrou com ele. O Edmundo é meio Biro Leib, né? Não, ele é... Porra, eu tava no programa com ele, eu passei assim ao vivo. Ele fala aí essa história do Tio Tio Mero aí, porra. Não, ele é bom. Ele é... Tem os dois lados, né, cara? Mas, porra... Não, sangue bom demais, porra. Gente boa. Minha irmã também jogou bola. Mas não chegou a jogar nenhum clube, mas jogava. Então já tinha isso de família, né? Caraca. Eu comecei no Mauá e São Gonçalo, né? Da onde saiu bastante jogadores pro Flamengo. Na época era terrão. Na época o pai do Y, o Laís. Caraca, o Laís. O Laís jogou no Flamengo, é o oleiro do Flamengo. Eu com nove pra dez anos, ele me viu jogando lá no meio das terras. E me levou pro Flamengo. No primeiro teste eu fiquei. Aí começou a minha trajetória desde os dez anos no Flamengo. Já com dez anos, né? Cheguei em 94, né? Oi? Cheguei em 94, acho que o Flamengo. Caraca. É mesmo, cara? Porra, muito junto, muito moleque, cara. E aí tu fazia essa viagem toda de São Gonçalo? De busão, sozinho. Acordava às cinco da manhã. Tomava um cafezinho quando tinha dentro de casa. Ia pra Leopoldina, pegava o 460 e ia pagava todo dia. Porra, 460 era uma pancadaria. Pancado, o ônibus lotado e se senta na casa. Isso você com dez anos, sozinho. Sozinho. Tá vendo os moleques hoje de dez anos? Não vão na esquina. Eu falo isso pro moleque hoje. Só fica no fone do videogame. O tempo todo. Não interage com ninguém, não brinca. Quando chegou uns 14, 13 anos, o Laís, o pai do Ibsen, botou uma van, aí puxava a galera de São Gonçalo todo. Aí veio o Diego. Fala esse bonde aí. Fala esse bonde aí de São Gonçalo. Aí o Diego, eu, Henrique, Ibsen. Aí tem um sobrinho que também que não chegou na final. O sobrinho, pô. O GV tava nessa? O GV pegou, pô. O GV pegou, pegou. Pegou. Pô. Tinha um golzinho ret. Ele botava 12 dentro do gol. Gols, amém. Pela saluz, tá iluminando. É a dor na frente. Uns seis atrás. A tampa do golzinho ele tirava e a gente ia ali na mala, filho. Uns três, quatro. E atravessava a ponte. Atravessava a ponte, filho. Todo mundo no jogo. O GV no golzinho. Porra. História, filho. O Getúlio, no carro dele? Acho que o Getúlio também. Eu acho que é o João. Não, quem era o motorista? O Laís. O Laís que fazia isso? Ah, pra mim era o carro do Getúlio. Porque é muito naquela época que não tinha condições financeiras de ir pegar ônibus. Eu mesmo não tinha. Às vezes tinha dinheiro da passagem, às vezes não tinha. E chegou uma época que ele teve esse golzinho e começou a levar a galera toda. Caraca, 12 cabeças no... 12 cabeças. Pode perguntar quem entrou naquele golzinho, filho. Tem história. Tem essa história que sofreu muito. Mas a gente era feliz, Fernandão. Muito feliz. Você tá maluco, pô. Aí depois o Laís botou a van. Que a gente já treinava no Cefã. A gente ia pra Gávea. E... Era no Cefã, nos quatro bíblos. Aí já era uma vanzinha. Aí já começou... Aí era melhor pra vocês que ia pro Cefã, ia pra Gávea e da Gávea de ônibus pro Cefã. Não era isso? Na época a gente não tinha essa van. Não tinha. Então a gente pegava o ônibus. Às vezes treinava Santa Cruz da Certo. Chegou a treinada lá. Pô, muito. Curicica, Jacarepaguá. Era tudo de busão. Aí vinha e chegava em casa quase de noite, cara. Eu fui fazer um corte dele. Dele dez anos. Indo de ônibus, de São Gonçalo pra coisa. Pra gente mandar pros atletas que trabalham com a gente. Não, que isso, pô. Sozinho, cara. Que agora os caras querem ir de Uber. Eu com vinte e cinco. Quer ir de Uber sozinho. Ele não aceitou. Você tá passeando, não. Tu pode ir passeando de Uber, não? Não, sozinho. Uber é só dele. Ainda pede o ar-condicionado ligado. Tá tudo errado, né? Tá ligado porque hoje no Uber, com o ar-condicionado é um preço e sem o ar é outro. É, mas ele quer com o ar. Não, sem ar não vai não. É. Sem no ar. Tá tudo errado mesmo, né? Não, eu tenho que lembrar, rapaziada, que ônibus com o ar-condicionado tem uns dez anos no máximo. Eu não tinha, né? Não tinha não, filho. Eu não tinha, né? Eu não tinha, não, filho. Olimpíadas e Copa do Mundo. Então. Que trocava a frota com o ar. Menos de dez anos. Por quê? Essa época aí, parceiro. O calorzinho era... Mas a janela ficava abertão, aquele ventão. A gente deitava no banco lá de trás, né? Antes do trocador. Antes do trocador. Aí eu descia por ali mesmo, não pagava a passagem. Parceiro. Na época boa. Tempos difíceis criou homens fortes. Isso aí, verdade. Não é não, Mayara? Ele tá dentro dos livros, ele tá... Ele tá com as palavras diferenciadas, né? É, é. Tu tá ensinando isso aí, né? É. Eu mudei a vida dele, né? Pra pior. Eu cheguei e ficava, sabe onde? Onde? Ficou três meses na Vila Cruzeiro com o Adriano também. É mesmo? Porra, isso é o que é coach. Ficou um tempo lá. Ficou um tempo lá porque tava longe o caramba. Era pertinho, né? Bem mais perto. E assim, não tinha condições iguais, gente, né? Não, o Adriano é igual. A avó dele, eu fiquei três meses. Passei carnaval com ele, me levava pra sair lá na Ularia. Sim, sim. Viajar com ele. Fiquei três meses com o Adriano lá. Pô, porque é muito mais perto do que Niterói, pô. Metade do caminho, pô. Ou até mais, dependendo... É, porque a Ularia ali era rapidinho. Brasil, Brasil, Leopoldina, Leopoldina, Gávea. Porque Niterói não é São Moçado. É. É mais longe ainda. Isso aí, não é Niterói. Não é Niterói, é São Moçado. Eu tive em São Moçado agora esses dias. É. Aí passei um tempo lá com o Didi. Caramba, aí... É a história maneira. Não, e... Pô, a família do Adriano é fudida, né, cara? E assim, não tinha o que tinha dividido com a gente. É impressionante. Não. O cara ali é surreal. Maneiro. A avó dele, lembra que a avó dele levava pão com pastel, pão com carne? Eu lembro de pão com carne, pão com bife. Era a salvação da gente. Pô, aí dividia, né? Pô, aí dividia, pô. Um pedaço pra tu, um pedaço pra outro. Impressionante. Não, a coisa é... É maluca, né? Eu acho que é uma coisa que tem que se falar dele, né? Porque volta e meia, a história que esse garoto teve... E é desde criança, né? A história que ele teve... Normalmente o que o pessoal gosta de falar é... As coisas que não agrada. Coisa ruim. Que vende, né? Não, não. E coisa que a galera acha que é ruim. Porque se não... Porque se não tivesse a exposição que existe hoje, ninguém ia saber. Ia ser mais um cara de muito sucesso, querido pra caramba, levando a vida que ele quer levar. E ninguém tem porcaria nenhuma com isso. Mas é uma oportunidade boa de se falar, né? Sempre. Como... Sempre, sempre. Porque as pessoas só veem o outro lado, né? Como desde pequeno ele já ajudava a gente que... Muito. Não tinha condições e... Aí ele mete lá. Que papai do céu... Perdoe as pessoas... As pessoas ruins. As pessoas ruins. As pessoas ruins. Morde as costas. Morde as costas. É, tu nada. A língua... A língua dos... Botava a língua ali, né? Botava a língua no nariz. É, sério, porra. Eu perdi a gente pra essa porra... Gente boa de mágica. Coração é bom. Sangue bom. Beijo, beijo, Adriano. Beijo. E é um didicão. Beijo mesmo. Porra, aí tu fazia essa correria toda com essa... Não, e o Jean falou de uma galera que... 90% chegou, né, cara? Todo mundo virou. É, porque teve vários que não chegou, né? Que a galera não vai conhecer. Não vai lembrar, mas, pô, essa rapaziada... Essa galera que eu falei, tudo chegou, né? Essa galera dentro do gol dos 12 chegaram quantos? Porra, o Laí botou um dinheiro no bolso então, hein? Não cobrava não, cara. Alguns que podia ajudar, ele ajudava. E alguns não cobrava. Mas ele, pô... Na maioria das vezes eu fui de graça. É mesmo? Mas ele captava pro Flamengo. É, na época ele captava pro Flamengo. Pro Flamengo. Porra, será que o Flamengo não deu um cascai pra ele? Ele vai ser funcionário do... Porra, lá. É, nessa época era, mas depois de um tempo ele não foi mais. Ele não foi mais. É, não foi mais. Entendi. Ah, eu não sabia, maneiro, pô. Foi eu. Acho que o Getúlio participou, não sei se do golzinho, mas da Havan com certeza ele participou. Sim. Aí tem o Henrique. Henricão, zagueiro. Diego, goleiro. O Ips. E tem outros que não chegaram. Caraca. Era tudo de São Gonçalo. De 12 e 4 chegaram. Pô, é coisa... E da mesma idade, Diego e Jean. E de... Ah, de São Gonçalo. É, não. Que viam no mesmo bode. Diego e Jean. É... Henrique e Getúlio. Ips e Getúlio. Getúlio, 8-3, não é isso? É, os 3 são 8-3. Pô, maneiro pra caramba. É difícil, né? É um... Pra um chegar e é difícil. É verdade, pô. E chegar e jogar, pô. Tu tem mais de 6 jogos com a Mesa do Flamengo, não tem? 10, 7 e 46. Então, o Diego deve ter isso. Deve ter mais de 100 também. Pô, isso é coisa pra caramba, cara. Um time do tamanho do Flamengo. Eu não tenho nenhum. Vamos arrumar um jogo pra ele jogar agora, né? Não, não, não. Pô, faz isso não. Faz isso não. Sério? Faz isso não. Faz isso não. Vai tirar um monstro? Não, vai se machucar. Vai se machucar. Vai se machucar, pô. Eu e a bola, a gente tem uma relação muito complicada. Como é que foi o primeiro jogo no Profissional, Jean? Foi quando? Tu lembra quando foi o primeiro jogo no Profissional do Flamengo? Eu lembro. Foi Edson Passos. Foi uma história engraçada, cara. Na verdade, eu lembro do Jonathan, o volante? Porra. Ceariba. Ceariba. Ceariba sangue bom. Na verdade, no júnior a gente tem 3 anos, né? Então eu participei nesses 3 anos de júnior. Joguei a Copa São Paulo pelo 80. 81, joguei a minha. Quando tu foi, de 2000, tu foi lá? Tu foi na Tata São Paulo? Foi de qual? Que foi pro Guarujá? Isso, foi o Rui, foi o Bruno Lazzarone. Aquela aqui no Guarujá que a gente perdeu pro Santos, foi essa aí? Ou não? Não, não sei. Porque eu subi com a de 80. Sim. Porque sou de 82. Eu joguei com a de 80 a Copa São Paulo, que a gente era visto só nessa época, né? É isso aí. Porque o Copa Brasileiro não passava, ninguém sabia. Eu joguei com 80, 81 e na minha época de 82. Então acabou o meu contrato, na base do Flamengo. Eu não ia subir. O técnico é o Varisto de Macedo. Porra, Varisto. Eu não ia subir, nem eu, nem o Jonathan. A gente tava em casa de férias. 2002, isso. 2000? 2000? Eu comecei em 2002. O Varisto chegou em 2002. Isso aí, comecei em 2002. E a gente tava em casa de férias. Eu falei, o que vai ser na minha vida? Eu e o Jonathan, a gente se falava muito, ele ia muito pra Niterói. Falei, cara, vamos esperar, cara. Fazer o quê? Acabou o contrato. E a gente já não pensava mais jogar no Flamengo. Porque não chegou a jogar profissional. Acabou o período de juniores. Aí aconteceu que o Reinaldo, acho que saiu do Flamengo. O Rei e o Adriano foram vendidos. O Rei e o Adriano foram vendidos. O Roma não tava inscrito no Carioca. Aí o Léo Rabilo, na antiga meio empresária, falou, pô, Varisto, o Jean dá a oportunidade pra ele, pelo menos, ver ele e o Jonathan. Mas nem era empresário do Jonathan na época. Vê ele, cara. Ele tá em casa de férias. O Flamengo não vai aproveitar ele. E eu era o artilheiro da base do Flamengo. Sempre fui artilheiro. Eu tava em casa. Aí o Léo me ligou, pô, Jean. Você vai se apresentar, mas não é o profissional. Falei, o quê? Pô, já não esperava mais nada, né? Aí subi pra treinar. Aí, pô, Beto. Filho César. Clemer. 2002? Não, o Domingo Leu, eu acho que ele não tava com o Clemer, não. No 2002 tava, não. Fala, Baiano. Baiano, eu. Fabinho, não. Fabinho, soldado. Atiço. Atiço. Mó galera. Jorginho. Jorginho, Nê. Falei, caralho, treinado com esses caras tudo, filho. Pô, já não pensava nem mais jogar no Flamengo, aí treinei. Aí fui bem, o Varejo gostou de mim, o Jonathan também foi bem. Aí, pra tu ver. Já tinha sido mandado embora praticamente, não tinha jogador escrito, estreiei como titular no Flamengo, Flamengo e Bangu e Edson Passos. Dois times grandes. Joguei pra caramba. Ganhamos o jogo ou perdemos? Ganhamos o jogo, 2x1. Ufa. No segundo jogo foi Flamengo e Campos e eu fiz meu primeiro gol como profissional. É mesmo? Americano. Aí, na verdade, pra quem nunca é jogado profissional, já estreou como titular e ficou com o Regal. Você viu como mais coisa tem que acontecer. Não, assim, e tem que estar pronto. E tem que estar pronto. E se tu chega lá e treina mal, não é um? Não fica? É igual a história do Adriano, né? É isso aí. Lateral, zagueiro, ia ser mandado embora, treinou com outro profissional. Você travou antes, pumba. Jumbenil pro profissional direto. Direto. Acabou, pô. Acontece por acaso, doido? Muito doido isso, né? Não é barato. Essa história quase ninguém sabe. Não, e essa história é maneira mesmo, pô. Quase ninguém sabe. E o Jota já tava, e o Jota pegou a seleção brasileira depois, foi pra... Você já tinha um contrato profissional? Não tinha. Não tinha. Tava livre. Eu sei, mas... Ah, entendi. Tava livre. Acabou, acabou... É, porque a gente tinha três anos. Vocês viraram... Vocês já estouraram a idade... Isso, isso. Estouraram a idade. Pra galera entender. Estouraram a idade de base, não tinha contrato profissional, o Flamengo não ia aproveitar, deixou... Os caras ficaram liberados. Tava no limbo. Tava liberado. Tava no... Aquele lugarzinho que a gente gosta, né, bandido? Graças a Deus de Reinaldo Adeno foi vencedor. Fomos caricos, ganhar dinheiro. E você, mas eu tenho também. E o Roma não tava inscrito na federação. Por que o Roma não tava inscrito? Não sei, mas depois ele voltou. É, também não sei. Porque o Roma tinha moral, pô. Tinha pra caralho, pô. Pô, o Roma jogava pra... Tinha pra chola, né? Pô, o Roma jogava, pô. Ele veio do... O Roma veio na base. O Roma veio na base do Flamengo. Veio de lá do... Do Pará, pô. O Roma dava elástico com a bola andando. É, pô. A família dele já era de advogado. Tinha um cascaio, né, Roma? Não sofria, não, pô. A estreia com o Bolsonaro. Mas não tem problema nenhum, pô. Que bom. O Roma dava elástico com a bola correndo, filho. Ele deu um elástico no Maraca uma vez, com a bola correndo. Como diz o Alain, o maluco saiu da blusa. Aí foi essa história, cara. Pô, maneiro pra caramba, pô. Primeiro jogo. Primeiro jogo com o profissional já de titular. Pra quem nem ia ser jogador. Não, e esse cara é o que a gente sofreu. A gente sofreu, pô. Sofreu, pô. Eu lembro, 2002, a gente sofreu. A gente fazia academia... Pô, foi o ano... Na Gávea, cara. Foi o ano que a gente jogou o campeonato. Junto com os sócios do Flamengo. É, pô. Não tinha... Não, pô. Não tinha academia, pô. Não, não tinha. Só que ali uns aparelhos ali dentro da Gávea, em frente ao campo. Ali embaixo... Eu pegava aquela que ficava lá perto do ginásio. Pegava a academia dos sócios. Dos sócios. Juro, pô. Deu umas treinadas junto com o sócio, pô. Treinava junto com o sócio. Ele tá rindo, vereiro? É. Não, mas o sócio agora o jogador vai fazer um pouquinho depois. Peguei lá, filho. No ginásio. E o sócio fica apontado. Profissional, filho. Tá pagando todo mês, pô. É, profissional. Depois que a gente foi pra ali. Mas eu peguei em frente ao ginásio. É, pô. Só um sem moral. O preparador físico, aquele gigantão desse tamanho, né? O Giga, pô. O Giga. O Giga tá lá no Leverkusen hoje, pô. Vai no Leverkusen. Tem um tempão lá, pô. É, Giga. Tem que vir aqui, maluco. Dá uma moralzinha, né? Ah, o Giga, Giga, sei que bom. Vem, vem, vem. Dá um carrinho nele e ele vem, sim, pô. Na nossa época era sofrida demais. Botar um biruleiro. Mas teve nessa época aí, teve o... Na mesma época, o Almir, no Botafogo. Que era 8-2. E o Júnior César. O lateral. Ah, o Mu jogou com a gente. Depois do Flamengo, foi pro Flamengo, foi o lateral esquerdo, o Mu. Isso. Mu. Chama ele de Mu, né? Mu, por que Mu? Não faz pergunta difícil, não. Isso é outro. Agora não pode mais falar as coisas. Agora não pode mais falar porcaria nenhuma. Não, e ele arrebentou com a gente. Ele foi cutucar os caras do Cruzeiro. É, na final, né? Ou cai no vestiário, mano. Essa daí. Conta pra gente. No vestiário, tu acredita? Do que que ele fez? Não, eu caí no vestiário na final. Caiu, derrubou do time. Caiu do time. Caiu do time. Caiu do time. Joguei, ó. Era o artilheiro do time. Acho que era na Copa do Brasil. O Copa do Brasil era o artilheiro do time. Quarta de finais. Fiz dois gols. Na semifinal, dei o passo pro Edilson contra o Sport. Faltou de 1x1. Final contra o Cruzeiro. Pô, vou jogar. Caí no vestiário. Coletivo da noite, assim. Um homem me chamou no outro dia. Nelci, Nelci Batista. Nelci, pô. Olha o Fabinho Soldado, tava todo mundo. Pô, olhando pros caras assim, tristinho. Você é muito novo pra jogar final. Porra. Caí na final, no vestiário. Entrou o que aí, Jean? O Fernando? Ô, Fernando Baiano. O Fernando Baiano. Ele botou o Fernando Baiano e Edilson no ataque. Botou o Fernando Baiano e Edilson. É, pô. Veste coletivo da madruga. Mas tu não era novo pra carregar a mala. Não, pô. Eu tava maluco jovem, forte. A sorte que os caras me abraçavam, que foi um baque, né? É, foi. Porra, imagina você com a expectativa fodida. Porque ele tava jogando já. Já tinha uma sequência boa em 2002, 2003, jogando artilheta. Rapaz, nunca vi dessa. Gol de Alex, tá meio de letra no maraca. Pô, Alex meteu o de letra no maraca. Qual o final antológico? Não, não. Isso foi em 2003. Isso foi em 2003. Isso foi em 2003. Isso foi em 2003. Aí eu os deixei. Aí eu abandonei o barco. Essa final de 2004, vamos falar aqui. Vamos falar logo. Vamos falar no final, vamos falar logo agora. Sim, Edilson. Já venceu muito mais que perdeu. Tenho certeza disso. Não precisa nem fazer conta. Mas essa foi aquela... Ah, foi. Até hoje dói um pouquinho. Até hoje dói um pouquinho. Porque o time tava muito encaixado, cara. Tava arrumadinho. Tava arrumadinho, cara. Nosso time, em 2004, a gente ganhou assim... Carioca, assim, tranquilo. Ah, moleque! Bota nele. Bota nele. Bota nele. Bota nele. Bota nele, pô. É do Darcy, do legal, ó. Aí, molecão. Mostra aí, mostra aí. Aí, ó. Qualcão câmera? Qualcão câmera? Qualcão câmera? Qualcão câmera? Aí, ó. Vou colocar de novo, né, filho? Bota, 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 bota. Pode apresentar com ele. Não, bota, deixa aí. Não, bota, deixa aí. Bota, legal. Bota aí. E a... Já... Pô. Falando do título, mas tá achando que é só coisa boa. E... E a pressão, velho? Porque... Pressão não. A dificuldade, né? Porque pressão, pressão... Jogou no Flamengo há muito tempo e isso... Saía, né? 15 anos, né? Na primeira urinada no banheiro ali, não tem pressão. Vambora e vamos sair no pau com os caras. Mas a dificuldade do... Tu acha que depois que perdeu a Copa do Brasil, desandou para o brasileiro ser difícil? Da dificuldade que teve no brasileiro? Ou o Flamengo já vinha muito mal nos brasileiros anteriores? 2003 foi um acaso, que não passou perrengue. Até as coisas andarem bem, porque a gente passou perrengue de novo em 2005. Foi. Mas eu acho que o Flamengo já vinha, assim... Eu acho que não foi a perca do... A perder o... A Copa do Brasil de 2004, não. Esses campeonatos mais longos eram mais difíceis. Era mais difícil porque não tinha aquela regularidade. Não tinha elenco para manter. É difícil pra caramba. Ele sempre jogava alguma coisa para lá. Foi só em 2003 que a gente não sofreu. É. Todo brasileiro a gente sofreu. Se existe lógica, a exceção foi bem. Porque vinha mal. Um, 2001, 2002, 2004 e 2005. Só três que não. No meio? É. Sempre brigava para não cair. Eu lembro. Todos esses anos, só no pau para não cair. E é impressionante. A Copa do Brasil, a gente chegou em 2003 e 2004. É isso aí. Perdeu as duas. Não. É, 2003 e 2004. Perdeu as duas. Perdeu as duas. Perdeu as duas. Foi ganhar em 2006. Foi ganhar em 2006. Porra. Mas em 2003 também o Cruzeiro tinha uma máquina. Aí o nosso time era bom. Não. Muito bom. Foi quando ele teve a Trips Coroa. Foi. Foi isso aí. Em 2003 a gente está jogando até agora lá. Não é até agora. E os caras estão ganhando da gente até agora. Eles ganharam tudo. A Vistizaba. Não, a gente tomou três gols em 20 minutos. A gente entregou o jogo em 20 minutos. A gente já falou pra caralho também. Pô, Edilson jogou gasolina na fogueira dos caras. Motivou os caras. Ô, irmão Mineiro. Pegando fogo. A grama desse tamanho. A gente sempre precisa passar a areia movediça. Maluco, pô. Olhava pra caralho. Pô. O campo tava assim. Falei igual o Valdes falava. Fala, Valdes, marca ele. Aí ele falou, Fernandão, ele mergulha aqui na grama. Saiu na grama. Não, o Cruzeiro tinha uma quentinha lá, meu irmão. Pega a Valdes. Valdes, você era figura. Não dá. Não, Valdes. Valdes, na Bahia. Boca de cuica lá de Sergipe, pô. Sergipe, tá, tá. Porque a gente tinha um zagueirão também lá, o... Valnei. 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 Cão de raça. Cão de raça. Pô, Valnei, Valnei tem muita história. Muito. Aquele dali tem. Aquele tem que trazer aqui, viu? Valnei tem muita história. Você tem onde o Valnei tá, cara. Tem que achar. Cadê tu, Valnei? É a resenha. Não, esse. Pica, pica. Resenha, resenha é demais. Esse é louco. Muita história do Valnei. As lojas do bar. As lojas do bar. Shopping acabaram com o dinheiro do Valnei. É mesmo? Porra. Zump. Elos. Ó, vamos lá, galera. Tamo aí. Acho que a Zump até acabou. Acabou. A Zump até acabou. Mas Zump era o mesmo. Ele chegou com um conjunto todo quadriculado. Ele tinha essas coisas, né? É aqui o calor do caramba. E calça. Que isso, Valnei? Papai. Imagina, chegando na Bahia. Papai. O futebol é maravilhoso, cara. O problema é 90 minutos, né? O problema é o problema é o 90 minutos para o ponto. As conferências ali, né? Quando ela dá na canela. Pô, maneiro, maneiro mesmo. Que não caiu. E tu foi vendido pro Cruzeiro ou tu foi emprestado? No meu contrato, acabou com o Flamengo. Mas como assim acabou? Acabou e eles não quiseram renovar. Vindas e vindas, no Vasco, foi o lugar que você mais se destacou, né? Foi. Porque eu tive mais regularidade. Exatamente. Pô, Flamengo e Vasco. E esse jogo, quase que eu não jogo. Por quê? Travou a coluna de nervoso. É mesmo? Pelo por Deus, cara. Eu cheguei no... Eu cheguei na final, né? Que o Flamengo foi campeão em cima do Vasco. Ah, mas não podia jogar. Não podia jogar. Não podia jogar. Aí logo depois teve o Flamengo e o Vasco. É, foi logo depois. A gente jogou. Foi logo depois. Jogou a fita campeão. Aí eu pude jogar. Pô, essa semana eu choro tão lá. Acabou o gol do Flamengo, acabou o gol do Flamengo. Lá é assim. O gol do Flamengo acabou. E assim, até eu conquistar a torcida do Vasco, foi muito difícil. Devia você com desconfiança, né? Pô, eu fazia gols, os caras me vaiavam, pô. Fiz lá no ar. Juro por Deus. Lembrando dos três que você tinha feito? Pô, eu jogava bem. Pegava na bola, no treino. Corra que tem bandido aí. Corra que tem ladrão aí. No treino, filho. Correndo em volta do campo. Então assim, pra mim, conquistar a confiança dele foi muito difícil. Fiz gol o Renato Gal. O Renato me dava muito moral lá no chão. Jogando pra cá, fez gol no San Junoara. A galera, uuuh, saía a galera, uuuh. Eu só fui conquistar a torcida do Vasco mesmo quando eu joguei contra o Flamengo. E fez dois gols, três? Não, eu fiz um, dei passo pra dois. Fez um, dei passo pra dois. E nesse jogo eu tava tão nervoso. Aí na hora de aquecer, de alongar, cara. Na hora que eu fui alongar assim, a coluna travou, pai. Eu não consegui me mexer num vexado. Ah, os caras não vão jogar, o Renato não vão jogar. Charutão desceu lá de cima. Desempenou tua coluna rápida. Lá embaixo, deitadinho. Travado, Fernandão. Travado. Dá uma injeção nele. Ele vai jogar do jeito que ele tá aí, o Charutão falou. Eu falei, não dá. E deu duas injeções, cara. Uma em cada lado. Aí eu entrei meio travado. Tava travado, tão nervoso. As 30 primeiros minutos, se você pegar o jogo e ver, os 30 primeiros minutos, eu não acertei nada. De tão nervoso que eu tava. Falei, não que tava 1x0, eu tinha botado a bola na trave, com o Léo Moro, eu acho. 1x0, eu não acertava nada. Aí teve uma bola que eu peguei na lateral, lembra até hoje. Aí eu vim cortando pra dentro. Cortei um. Aí eu cortei o Renato Abreu. Dois. Cortei o Renato Silva. Zagueiro. O Negão Silva. Sim, claro, claro. Cortei três, aí cortei o quarto e eu rolei pro Abedir. Aí na Abedir eu fui bater o cruzado, 1x1. Aí eu comecei a correr como um maluco. Aí eu comecei a correr. E aí soltou, soltou. Aí passei na frente do banco, assim, do Flamengo, aí o Diego goleiro. Presulto, não vai comemorar não. Falei, não, vai deixar. Aí correi, ali que eu me soltei. Se tu reparar ali, até aquele lance, eu não acertava nada. Mas tu comemorou do gol que tu fez. Não, mas aí lado, lado, lado. Com respeito, lógico. Porque eu também não posso desrespeitar a camisa. Não, eu acho que tem que comemorar. Eu não sou desses, não. Eu acho que tem que comemorar. Eu acho que eu te comemorar por quê? Não, ele fez... É profissional. E o Berenha sabe qual foi a comemoração que ele fez nesse jogo aí. Porra, tu tá foda, cara. Na verdade, você é exceção pro Dorico. Qual foi? Eu sei qual foi. Tô doido, do Jajá. Lembra do cara da... Do Rodotau. Do Rodotau. O cara lá vai escando. Tô doido, tô doido, tô doido. E fez essa porra no... Aí depois daquele jogo ali, daqui a porra que ele lança ali, aí eu joguei muito, filho. Não. Aí eu joguei o RBT muito. O Pernaldão me deu umas pacadinhas, me deu uns conselhos dentro de campo também. Sai daqui, vai pro outro lado. O que ele falou, né? Eu dribei um, dribei outro, dribei outro. Não falou meu nome, não. Ou ele tá mentindo, ou ele tá me enganando, ou ele tava bem lá do outro lado mesmo, né? Não, 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 não. De ver uns três ou quatro enrolei. Foi o maior jogadão mesmo. Aí ele fez o gol. Eu estou atalado no chão aqui, ó. Caralho, caralho, caralho. O Renato abriu, o Renato e o Silvio quase se chocaram, cara. Porra, não. Passou rápido pelos dois aqui. Eu lembro, eu lembro, eu lembro de Relântes. Aí o último gol foi o meu. Já o finalzinho do jogo. Já tava até de capitão nesse jogo. O Renato me deu até. Aí eu fiz o gol e fui comemorar lá no outro lado. Eu lembro, eu lembro da comemoração. Aí o Eurico desceu lá. Aí eu falei, agora você tá em portas abertas comigo. Ali ele começou a me demorar. É mesmo? Ele foi lá no Maracanã, lá no Clube me demorar. Esse momento do Vasco foi legal. O Vasco tentou te comprar? Tentou. As duas vezes, 2006 e 2008. Tu veio primeiro pro Vasco. Eu achei que você estivesse vindo depois pro Vasco. Eu tentei voltar pro Flamengo, mas não me aceitava. Não tomou uma vacilinada? Também. Aí o Léo me livre. Eu com depressão, né? O Léo me livre. E aí, Jean? Falei, irmão, tira daqui. Pelo amor de Deus. Tá. Tenta o Flamengo. Nada. Aí tentou. O Vasco te quer. Falei, o quê? O Vasco? Tem certeza? Juro por Deus. Porque tava recente, pô. Tinha um ano. E o Charutão abriu as portas. Os caras foram me buscar mesmo. Pô, que bom. E por isso que eu sou grato muito a isso. Não tem que ser. Porque viu o lado ser humano, né? E clube, você não vê isso, né, cara? Clube, você tá dando retorno, os caras estão ali. Desde o momento que você pode dar o retorno. Não é um. Já é. Então, ele abriu as portas pra mim mesmo com um carinho muito grande. Recente o jogo que eu tive, ele soube da minha história e ele abriu as portas. Ah, o Léo falou da história? Até comentou com ele. Falou com ele. Comentou, ele abriu essas portas. Não recebeu o Fernandão, não. Então, eu sou muito grato a isso, cara. Muito grato. Olha, que bom. Em 2008 eu voltei também. É, em 2008 tu voltou também. Mas, porra, por que que tu voltou em 2008 e você passou pelo Corinthians, pelo Fluminense? Porque eles tentaram me comprar, né? Em 2006. Eu não queria sair. Tu chegou a jogar pelo Corinthians ou você? Joguei o Corinthians. O Corinthians joguei, o Fluminense eu não joguei. Não jogou? Só me machuquei. Aí lá eu não joguei mesmo por causa de lesão. Um atrás da outra. Aí eu fui pro Vasco. Pô, batei roupa, tudo. Pelo menos o saldo de lá veio pro Santos, né, cara? É. A pedido do quem? Do Lugimbo. Vanderlei. Porra, que bom, cara. Aí eu fui conseguir trabalhar com ele. Aí conseguiu jogar, conseguiu trabalhar. Pô, tem o Neymar no banco, né, vado? Ó, isso aí. O Fluminense eu não pôs seis jogos. Eu falo isso. Até ele conseguir jogar. Até ele jogar, eu nunca mais entrei. Mas é sério, eu sei dizer, cara. O que que ele jogou? Nunca mais, só no banquinho, ó. Mas é verdade, cara. Eu lembro, entendeu? Eu não lembro, né? É, porque quando eu cheguei, o Neymar já jogava. Era ele que era ele no ataque. Ah, então pode ser. Então ele já joga. Aí o André e o Alan Patrick... Assim, quando eu cheguei lá, a galera falava do Ganso, cara. É isso. Ele já era a realidade no profissional, né? É, falava do Neymar, mas o Ganso já era a realidade. Já jogava. O Ganso era um absurdo, cara. Era o Felipe no Flamengo naquela época. Ele achava a gente de uma forma... Tá achando agora de novo aí, né? Era surreal, cara. Tá achando de novo os caras aí. Surreal, surreal. Aí eu cheguei no Santos... Time bom, né, cara? Time bom. Eu cheguei no banco, tinha Léo, foi campeão, né? Isso aí, pô. Léo, mal do nada. Aí tinha Edu da Sena, Fábio Costa, goleiro. Pô, esse time foi sendo construído pra ganhar a Libertadores, acho que dois anos... Matts, o Baixin, que esse cara do Fábio tava voando lá. Matts tava voando lá. Caio Pereira, aí Ganso, Neymar. Aí o André tava subindo, o Alan Patrick tava subindo. O Robinho também, um meiazinho que jogou no Curitiba. Sim, sim, sim. Tava subindo. Aí eu cheguei nesse time. Aí fiquei uns dois jogos no banco, que demorou a transferência pra... Fiquei quase um mês treinando até a transferência de Dubai vim. Aí estrei. Aí fui bem, jogando, fiz uns golzinhos. Aí um homem, quando entrou... Deu cinco minutos pra ele. Nunca mais, filho. Mas ele era fora do normal. Ele era fora. O Fabão, zagueiro... Sim. Pô, acabou o treino. O Neymar deixou o Fabão tão caído no chão que o Fabão acabou treinando, amarrou o Neymar na trave. Tudo por Deus, cara. Amarrou o Neymar na trave, vai ficar aí, todo mundo vai tomar banho, Neymar lá. Ele é a sua real. Fabão forte e pata. Matarar, sai, cara. Pô, maneiro. Quem tava lá era o Emerson também, jogou a Copa do Mundo. O Emerson, volante. É, volante. Pô, maneiro, pô. O time era bom, pô. Só fera, pô. Só fera. Só fera, ainda tinha essa bobagem aí, Neymar e Gansk chegando. Neymar e Gansk era surreal. Pra jogar, né? É, pra jogar, é. Cara, falar em briga, tu tava naquele jogo que teve, naquele dia que os caras brigaram no aeroporto, voltando? Matou um paduzinho? É. Pô, tava. Seu Crisã. Seu Crisã, batendo seu Crisã. O Flamengo perdeu... Perdemos de 6x1 com o Atlético Menino lá. Lá no Mineirão. Eu com a 10 do Mengão, fiz o gol, falei, ninguém, não vou apanhar não, né? Fiz um gol, foi o primeiro a tomar o pescoço. É mesmo, gente? Pô, sério, a briga foi feia, cara. Jogaram bomba. Quando a gente chegou, 6x1. Jogaram bomba no aeroporto. Quebraram a vidraçaria toda do aeroporto, cara. É mesmo, cara? E a gente teve que largar as malas pra poder se defender, né? Roubaram minha mala, um monte de jogador perdeu mala. Aí, Juno Baiano, Júlio César, tava o Douglas. E o seu Crisã sempre esperava o Zinho ali, pô. Aí, o seu Crisã saiu do carro, pô. O Zinho atrapa, pô, bateram no padre do Zinho, cara. Aí, o Juno Baiano, os caras perderam a cabeça. Aí, foram pra dentro. Aí, pô, uma brigarada na árvore. Passou, não. É, eu... O Nacional, eu correndo, o Juno Baiano segurando assim. Deu graça, o Júlio César, pô. Vai bater no seu Crisã, cara. Porra, uma maraca. Na nossa época tinha isso, né? Perdi o jogo. Era complicado de sair na rua. Não, não, absurdo. Eu tava, perdi a mala. Eu tomei o pescoção. Eu tomei o cachorro, né? Eu tôm lá. Eu tomei o cachorro. Eu tomei o cachorro. Obrigado.